Boa tarde, amados, orgulhosos, não te sintas menor que o teu problema, não deixe de parecer maior do que você, porque o teu Deus é maior do que tudo, o teu Deus é teu pai, o teu Deus é teu amado, não te sintas menor do que qualquer probleminha que você esteja passando, não faça o seu problema parecer um gigante, mas você tem que derrubá-lo em nome de Jesus, não te frustres, não te sintas mal, antes entrega ao Senhor essas preocupações, esse problema que o Senhor vai mostrar para você que ele é na tua vida, não faça este problema parecer um gigante, antes derrubá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, pois o Todo Poderoso, o Majestoso está com você, ele quer te abençoar, basta você querer, fiquem na paz do Senhor, não te sintas mal, antes consagre ao Senhor esse problema, entregue nas mãos de Deus, que ele vai abençoar, ele vai derrubar, ele vai dar-lhe forças para você derrubar este gigante, em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor, uma boa tarde, tchau, tchau.